E aí galerinha, hoje vamos ver quais são as melhores lutas da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Se você gosta dessa franquia de filmes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para que esse tipo de vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado e agora vamos para o vídeo. Giganotossauro vs T-Rex Essa é a grande batalha do novo filme, Jurassic World e Dominio. Porém a batalha que fecharia a franquia, deveria ter sido mais construída e desenvolvida, com mais cenas mas ainda sim merece estar nessa lista. Uma luta que foi um pouco melhor, foi a do T-Rex contra o Espinossauro, no Jurassic Park 3. Essa batalha teve cenas melhores e com uma duração maior, além dos dois predadores estarem lutando de igual para igual, sem interferências externas. Outra luta que é uma das melhores é o Indoraptor contra Velociraptor Bru. A luta foi mais bem construída e visualmente é uma das melhores. Essa luta peso-pena, só é superada pelo que deve ser a melhor batalha entre dinossauros, em Dominos Rex vs T-Rex. A luta é claramente um espetáculo visualmente. Colocar a T-Rex em desvantagem, e com a ajuda da Bru conseguir subjugar a adversária, isso foi genial. Para mim essa é a ordem das melhores batalhas dessa franquia incrível, porém eu queria ouvir a opinião de vocês. Há alguma luta que não está nessa lista? E para vocês qual é a ordem das melhores lutas? Deixem nos comentários, obrigado e até o próximo vídeo.